Toda quinta-feira O trem é bem bolado, começa na cesta e só termina na segunda É hashtag TPT, nome TPT, o significado eu já explico pra você É hashtag TPT, nome TPT, tô pegando todas e nem lembro de você É hashtag TPT, nome TPT, o significado eu já explico pra você É hashtag TPT, nome TPT, tô pegando todas e nem lembro de você Nunca mais eu vou sofrer Toda quinta-feira esse tal de TPT, o tempo passando, o povo lembrando Eu sentindo falta de você, era foto de casalzinho fazendo coraçãozinho No meu Instagram cada lembrança só me fazia sofrer Agora resolvi criar uma nova hashtag Depois que tomei um pé na bunda, o trem é bem bolado, começa na cesta e só termina na segunda É hashtag TPT, nome TPT, o significado eu já explico pra você É hashtag TPT, nome TPT, tô pegando todas e nem lembro de você É hashtag TPT, nome TPT, o significado eu já explico pra você É hashtag TPT, é hashtag TPT, nome TPT, tô pegando todas e nem lembro de você Nunca mais eu vou sofrer Nem me lembro de você, nunca mais eu vou sofrer